Sabe que dia que é hoje? Dia 1º de junho? Hoje é o dia mundial do leite. E aqui no estado de São Paulo tem um programa que atende idosos e também famílias vulneráveis, as famílias carentes. É o programa Viva Leite, que atende 308 mil crianças, entregando 4 milhões e 600 mil litros de leite por mês. O secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, está aqui com a gente no JR23 e traz os detalhes sobre a importância desse programa. Esse é um programa de mais de duas décadas que tem atendido idosos e também crianças até 5 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade social. Nós temos aqui na secretaria esse mapa de vulnerabilidade e é onde a gente faz exatamente essa entrega desses litros, pensando na segurança alimentar e no crescimento, na evolução dessas crianças e também no cuidado com os nossos idosos. Os nossos leites são com vitamina A e D e ferro. Nós temos aí as crianças e os nossos idosos. Cada um deles recebe 15 litros de leite enriquecido por mês, seja através de uma entidade parceira que nos ajuda nessa distribuição ou então nos demais municípios, nos 645 municípios do estado de São Paulo. Nós entregamos com a parceria com as prefeituras e aí vocês podem retirar no CRAS.